Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Saiba que é uma honra enorme estar aqui, podendo transmitir informações para vocês. A manchete do vídeo de hoje é a seguinte, vai ter um novo aumento no valor do salário mínimo. Foi divulgado sexta-feira agora, vai mudar de novo, tá? O anterior estava previsto em R$1.192, vai ter mais um aumento aí, vai ter mais um acréscimo no valor do salário mínimo. E eu vou te explicar um pouco mais sobre isso, para que você possa entender nos mínimos detalhes. E também vou falar sobre data e valor de pagamento do 14º salário. Você vai entender um pouco mais sobre essa pauta. É muito importante, fica até o final do vídeo, porque as informações que eu trago aqui mudarão o seu modo de ver um pouco, tá bom? Então seja muito bem-vindo, vou te fazer só um pedido especial. Se você puder, se inscreve no canal, curte, compartilha. É muito importante a gente fazer esse canal crescer, porque esse aqui é um canal que luta por você. Tenta estar fazendo a diferença aqui, junto ao nosso sistema, para a gente mudar um pouco e dar mais valorização ao aposentado pensionista do nosso Brasil. Então vem comigo, que as informações que eu trago para você aqui são de extrema importância. Pessoal, o que eu quero comentar com vocês é essa matéria aqui da Rede Jornal Contábil, tá pessoal? E é o seguinte, o salário mínimo de 2022 terá o maior reajuste dos últimos seis anos. A primeira coisa que eu quero fazer com você aqui é cuidado. Em um momento de narrativas, de polarização política tão grande, ao ver uma matéria como essa, você pode achar que o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, está fazendo muito por você. Você pode achar que ele está fazendo um trabalho impecável e que nos últimos seis anos ele é o cara. Será que é isso? Eu quero que você deixe o seu comentário. Você concorda que, com o título dessa matéria aqui, o maior aumento dos últimos seis anos, te leva a entender que o Paulo Guedes é o cara? Você acha que o Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho? Eu vou te explicar aqui, tá? Na matéria aqui, ele especifica que o secretário de Tesouro Especial e do orçamento do Ministério da Economia, que é o Esteves com o Nalgo, informou que vai ter uma nova alta na estimativa da inflação. E, por isso, o valor do salário mínimo vai sofrer um novo reajuste. O último valor informado pelo Ministério da Economia era de R$1.192,00, mas teve um reajuste. E, segundo o secretário, atualmente é R$1.100,00. Contudo, com a nova previsão de inflação acumulada no ano, o valor subirá para R$1.200,00 no ano que vem. Não sei se você já estava sabendo dessa informação. Foi na sexta-feira que ele divulgou. R$1.200,00. Deixe o seu comentário. Você acha que R$1.200,00 é digno? É um salário que dá para falar que a gente tem uma condição digna de vida? Vem cá que eu vou te mostrar algumas coisas aqui a mais. E aqui, essa matéria traz aqui, que em 2016 o reajuste foi de 11%, 2017 de 6%, 2018 de 1,8%, 2019 de 4,6%, 2020 de 4,7%, 2021 de 5,2% e a previsão 9,1% para esse ano. Então, como eu disse, pessoas mais desavisadas podem falar poxa, o maior dos últimos seis anos. Só que a coisa não é bem assim. O salário mínimo, ele tem o poder nominal de compra e o poder real de compra. Deixa eu te explicar que você vai entender isso aqui. O valor nominal é os números. É o número. Então, vamos lá. Se eu estou de R$1.100,00 e pulo para R$1.200,00, eu tenho uma mudança nominal. Só mudou o número. Agora, se eu tenho um salário mínimo que aumenta R$100,00, mas a inflação ficou pequenininha em 1%, esse é o valor real. Ou seja, se antes eu podia comprar ali, meio quilo de carne com R$100,00, e agora com R$120,00, eu compro 2kg de carne, o salário aumentou muito em valores. Vocês entenderam? Se eu compro mais com pouco dinheiro, o salário aumentou o valor. Não é isso que a gente vê. Presta atenção nessa outra matéria que eu trago aqui. Se a gente está dizendo que para que eu possa manter o valor real do salário mínimo, eu tenho que acompanhar o que eu compro, o que eu compro, então, na prática, se vai aumentar R$9,11,00, o que eu compro, no máximo, poderia aumentar R$9,11,00. Não é isso? Vamos lá. Vamos estabelecer algumas diferenças. Você, talvez, esteja nessa situação que está me assistindo. O pobre, hoje, que ganha R$1.100,00, ele consegue comprar arroz, feijão, uma mistura, consegue pagar o aluguel, água, luz e, no máximo, talvez, se é que tem condição, uma passagem de ônibus ou uma gasolina. Não é isso? Vamos começar nessa previsão. Lembre-se que R$9,11,00 é o que o salário mínimo vai aumentar. O arroz e o feijão subiram 60% em um ano. Em um ano. E o prato feito ficou 23% mais caro. Ou seja, 60%. Vamos falar que arroz e feijão subiu 60%. CNN Business, que é essa matéria. Então, tá. Então, se eu tinha um salário de R$1.100,00, e vai aumentar 9%, mas o arroz que eu comprava aumentou 60%, algo não está certo. Eu estou perdendo 50% do poder de compra com o meu salário sobre o arroz. você está ficando mais pobre. Essa é a definição. Você está ficando mais pobre. Mas não se resume a isso. Arroz e feijão é o básico. E a carne? A carne acumulou 34%. 34% nos últimos 12 meses. Se o meu salário aumenta 11% e a carne aumentou 34%, de quebra aqui, o que a gente pode definir? A gente define aqui que a gente ficou 23% mais pobre para comprar carne. É isso mesmo. 23% mais pobre para comprar carne. Mas tem mais coisa. Tem alternativa à carne, não é? Que é o ovo. Tá? O ovo subiu 10% só em 2021. Foi um índice de aumento de 14% no último ano. E cebola subiu 29%. Salsa, cebolinha subiram 20%. Enfim, o que a gente entende aqui, o que a gente pode entender é que você saindo aqui, mesmo assim, 10% mais pobre você fica para comprar ovo e cebolinha, salsinha, dentre outras, dentre outros aqui. Agora, mais uma matéria para vocês. Com o aumento acumulado de 48%, 48%, menos 11%, você está 37% mais pobre. em alguns lugares, em algumas capitais, o gás de cozinha está R$135,00. Só no mês de outubro foi 3,5%. E não podemos esquecer o aluguel que aumentou 22% nos últimos dois meses. 20%. Então, se você pegar tudo isso aqui e somar arroz, a 60%, gasolina, combustível, no mínimo, você vai ter um acumulado de 40%. Então, se o salário subir R$100,00 e você ter um acumulado de 40%, seu salário perdeu 30% do seu valor de compra, porque ele só vai subir 9,11%. Entenderam? Vocês entenderam? Ou seja, está aumentando os R$100,00, mas você está perdendo 30% do seu poder de compra. Você está 30% mais pobre. É fato. Só que aí vem a última questão. Idosos aposentados por invalidez precisam de medicamentos. E os medicamentos só no último mês, não vou colocar na tela não, subiram 10%. Ou seja, está difícil de sobreviver e a população vem ficando cada vez mais pobre. Então, é por isso que eu quis fazer esse alerta, porque títulos como esse aqui podem te induzir a entender que as coisas vão bem, quando na prática não vão tão bem assim. E aí, entre a nossa segunda pauta, o 14º salário, que tem data marcada para votação, vai ser quarta-feira agora, e eu digo, a data era para 2021, 22 e 23. A gente não vê previsão de que o Brasil está indo no caminho de melhoras, não. Mas, entretanto, o diálogo hoje é para que se pague somente em 2021, 2022 e 23, se discuta depois. E o valor que outrora, antes, era um valor definido do teto da Previdência, hoje, reduziu, tem uma proposta, inclusive, foi encaminhada pela gente, pelo Ricardo Silva, no valor de R$ 2 mil como teto, base. aí, muitas pessoas vêm dizer que a gente é mentiroso, que a gente é louco por brigar por um décimo quarto. Eu te digo uma coisa, pequeno gafanhoto, se cale, deixe as coisas acontecerem naturalmente como estão acontecendo. Você vai ver onde você vai parar, você vai ver o que vai restar para você. Então, se a gente não mostrar indignação, cada vez mais os abutres tomam conta do poder. Eu não estou satisfeito, com o poder de compra do salário mínimo reduzir. Eu não sou assalariado, mas eu não estou satisfeito, e mesmo assim eu levanto a bandeira pela luta. Eu não estou satisfeito com a situação de vida do aposentado, eu não sou aposentado, mas mesmo assim eu não estou satisfeito. Se a gente não se mobilizar para lutar, o final dessa história a gente já sabe, miséria, fome e morte. Beijo no coração e até o próximo vídeo.